Música Começou hoje em Palmas o primeiro congresso da indústria tocantinense. As atividades estão acontecendo no espaço cultural e a programação segue até sexta-feira. A transformação passa por aqui. Esse é o tema do primeiro congresso da indústria tocantinense, que tem como objetivo discutir e apontar os caminhos para o crescimento da indústria no Estado. A abertura que aconteceu na manhã desta quarta-feira contou com a presença de diversas autoridades. Entre elas, o ministro do transporte, que fez uma palestra sobre logística, com foco no Tocantins. 13% esse é o custo que a falta de infraestrutura de transportes gera na produção nacional. Buscando minimizar este custo, o governo vai investir 15 bilhões de reais nos próximos anos no setor. Aqui em Tocantins, por exemplo, você vai ter três modais em breve, nós esperamos, o mais breve possível, atuando. É o modal rodoviário, que é a 153, duplicada, em bom estado. É o modal ferroviário, com a Norte-Sul. E o modal hidroviário, através da hidrovia do Tocantins. Com isso, o Tocantins será muito bem servido com três grandes modais, fora também o aéreo, que já tem um grande aeroporto aqui em Palmas. O governador, em seu discurso, lembrou os 25 anos do estado, e a luta de todos para chegar até este momento, e cobrou uma maior e melhor utilização da ferrovia Norte-Sul. O congresso, que vai até a próxima sexta-feira, conta ainda com estandes de instituições que representam a indústria. Interessados, podem acompanhar em tempo real pelo site www.congressoindustria-to.com.br, as palestras do evento. Disposições.